Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o outro tipo de arco. Essa aqui é uma flecha feita de varetas de bambu. Pode ser feita de fibra, de fibra de carbono, esse aqui é feito de bambu. Como é um arco usado por pessoas primitivas ainda, eles colocam uma lata aqui na ponta, tá vendo? Colada. E eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona esse arco. Bambu. Isso aqui é as peças do arco. Isso aqui é uma base do arco de bambu. Esta é outra base do arco de bambu. Tá aí o que eu vou fazer? Vou pegar, esta aqui é uma peça feita de marfim. Desculpa, esta aqui é embuia, esta madeira. Olha lá. Aqui é o local onde a flecha corre. Então é o seguinte, isto aqui é bambu. Este amarrado de cipó é para dar um pouco mais de firmeza ao arco. Então, encaixa esta parte aqui. Encaixa esta outra parte aqui. Daí. Este aqui é um arco, gente. Ele tem 22 libras. Ele equivale a 11 kg puxado aqui. 22 libras. Depois eu vou estar utilizando para vocês verem. Tem um outro arco aqui, que eu vou pegar para vocês verem. Que é este aqui. Ele tem uma madeira chamada emburana, encontrada na Amazônia. Este aqui tem... Ele puxa mais ou menos 15 kg, mais ou menos. Dá para você atingir mais ou menos 30 libras. Com esta madeira. E tem uma outra aqui, que é feita do pau-brasil. Dá para puxar 34 kg com este arco aqui. 34 kg. Ou 68 libras. Né? Mais ou menos isto. Vou estar usando todos, ambos os arcos ali, para vocês terem uma noção. Eu vou estar... Jogando a flecha, sem forçar muito, né? Com o arco de... De bambu. Vocês reparem que eu vou jogar a flecha aqui, nesse local aqui. Nessa madeira aqui. O madeirite, né? Vou jogar devagarinho, só para vocês terem uma noção. Viram a flecha? Não. Esse arco de bambu, eu falei que ele tem 22 libras. Ou 11 kg. Agora, esse outro arco que eu vou estar usando, ele tem... Equivale a 24 kg, ou 48 libras. No mesmo local. Um, dois, três. Agora eu vou estar usando o outro arco. Esse arco aqui, ele tem 34 kg. Isso aqui dá 34 kg de força, ou incríveis. 68 libras, esse arco aqui, ó. Madeira de pau-brasil. Vamos experimentar. Esse é do 22 libras. Agora, gente, esse arco que está quase pronto. Acreditem. Feito com fiberglass, ou fibra de vidro, né? Tem um sanduíche de madeira no meio, duas lâminas. De pau-brasil. Esse arco aqui, ele vai conseguir 100 libras. Ou, você pode ter uma puxada de 50 kg. Agora, o maior segredo de todos, está numa nova madeira aqui. Que apareceu para mim aí. É uma madeira diferente, que... Que ela não precisa ter fibra, nada. Ela dá a mesma pressão de um arco com roldanha. É incrível a madeira. Eu vou mostrar para vocês. É essa madeira aqui, ó. Essa ripa aqui, ó. Olha aqui. Pode ver a cor dela. É amarela. Bem amarelinha. Parece até que foi pintada. A pressão dela é muito boa. Ela é muito flexível. Como vocês podem estar percebendo aqui. Desculpe a filmagem, que eu mesmo tenho que filmar, fazer tudo. Mas olha aqui, ó. Você não consegue arcar ela por completo, né? Ela é muito, muito, muito resistente. Essa madeira é muito boa. Realmente, muito flexível. Essa aqui, se você fizer um trabalho bem feitinho. Você vai conseguir uma boa pressão nela. Agora, tem que ser trabalhado, né? Um abraço a todos. Essa aqui é a flecha colocada apenas. Corta a pena ao meio, né? Daí, deixa um pedacinho da pena sem a pluma para cima. Um pedacinho para baixo. E amarra em cima e embaixo com a linha. E a ponta, como eu falei, né? Ela é uma lata. Feita esta pontinha aqui. Tá ok? Eu vou estar depois demonstrando para vocês a distância que esses arcos caseiros atingem. A distância, a velocidade e tudo mais. Aqui é o Jeová Santos. Brasileiro mais curioso. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau.